Fala galera, sou o Gustavo, estou trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez estamos aqui pra mais um vídeo de react A gente vai estar reagindo dessa vez mais um vídeo top demais aí do canal do Lolo Bolado No caso eu estou trazendo na verdade um vídeo de react do canal do Lolo Bolado aí por semana pra vocês No caso esse vídeo aqui vai estar saindo provavelmente um meio dia ou de noite, tá? É um desses dois horários que eu estou trazendo o vídeo pra vocês E no caso vocês não podem perder, né? Então no caso assistam até o final, porque vai ser um vídeo top demais Vai ser uma continuidade do outro vídeo que eu já reagi aqui no caso da Casa da Bruxa E no caso esse vídeo é Casa da Bruxa é realmente assombrada, o clima ficou sinistro É um vídeo com mais de 56 mil visualizações no YouTube Eu espero que vocês gostem bastante e bora começar esse react Vídeo já está aberto no computador, bora dar o play Bora ver como que vai ser o Loflix Bom galera, é o seguinte Ó, no vídeo anterior Hoje a gente vai fazer diferente Porque, ó, estamos aqui na sala Como vocês podem ver Lugar sinistro Mas eu não estou vendo nada diferente por enquanto A gente vai estar mostrando a Casa Projão Em seguida Passar o K2 Quem lembra, lembra galera Dessa vez a gente vai passar o K2 sim Quem assistiu o react anterior aqui no canal sabe Que no caso daí agora é a continuidade Que é onde eles vão passar o K2 Começando lá pelo andar de cima, né Fala, Gaia, como vocês estão? Vocês estão suave Galera, é o seguinte No vídeo de hoje vai ser um vídeo de medo De medo Eu não tenho nada para falar, mano Eu quero só sobreviver E você? Baca Como é? Beleza, está se protegendo bastante Olha o Jãozinha Está se protegendo bastante, ó Parabéns Então, ó, rapaziada O bagulho é o seguinte A gente está aqui pra... Por que que a gente está aqui mesmo, mano? Por que que... A gente sabe depois que está ali Não, não O certo era ir embora Por que? Porque nós é idiota Nós é idiota Ai, ai Bom, galera, é o seguinte, ó Sem enrolação Como vocês viram no vídeo anterior A gente está na casa da bruxa A casa da bruxa, pra quem não conhece Tem um vídeo que eu conto toda a história da casa Aqui onde a gente está, nesse quarto aqui Foi onde a primeira proprietária da casa Olha o Jãozinha Se matou Pulando dessa janela aqui, ó Ah Não sei qual das duas Mas foi uma das duas Beleza, vai nessa Se ela te pegar hoje à noite Não é minha culpa, não Tá, vai brincando com esses bagulho aí Pegar um bagulho a sério Se ela pegar hoje à noite Puxar sua perna, filho Aí a culpa é sua Ó, vou falar agora Agora um inscrito mandou pra mim Uma clipagem do vídeo Tem uma hora que eu estou conversando com você Que parece que tem uma mão tentando pegar nós Sério? Juro pra você, mano Juro Aqui? Aqui, lá embaixo Nos quartos de baixo Tem uma mão assim, ó Tentando pegar e de repente só minha mão Mano, é um bagulho bizarro, mano Muito estranho Sério mesmo, né? Depois eu vou mostrar pra você Depois eu vou mostrar Nossa, passa pra mim essa Credo Sério mesmo Bom, e é isso O K2 está aqui na mão Como a gente já prometeu várias vezes As últimas vezes a gente não conseguiu Passar o K2 Hoje a gente vai passar o K2 Independente de qualquer coisa Pode parar? Pode parar Não é assim também, né? Não fica, tipo, provocando Independente de qualquer coisa, meu parceiro Vamos passar de boa Vamos concluir a missão e ir embora Não, é essa a questão É essa a questão Tá, vamos lá então Já vamos começar o K2 Imagina ali Que já está tudo aceso Nó Tô tremendo Já vou ligar Liga Liga que eu quero saber Se aqui já está como Tá suave Tá suave Tá de boa Tá verde, tá verde Tá tranquilo, tá safe Por enquanto O que a gente fez? Da outra Da outra vez Deixa parado? Não, tenta falar Não, deixa parado Vou deixar na janela Opa Ele deu uma mexida já Ele foi até o amarelo Vou deixar aqui na janela Mare Quer perguntar? Quero É que tipo assim, pessoal Só pra deixar claro A gente não sabe A gente está fazendo certo Mas a gente vê no vídeo dos outros Os outros fazem isso aqui É só isso Vai lá, Brunão Vixe Maria O nome dela eu não sei Não sei Vai ser correndo Vai pular a janela Se eu te chamar De dona bruxa Você vai ficar incomodada? Eita caceta Não fez nada Tinha que perguntar se estava presente ali Alguma coisa assim Dona bruxa Dona bruxa Você quer falar alguma coisa pra gente? Vai Não sei Faz uma pergunta aí, João Eu também tinha que me honrar uma peça Mas tipo assim Se vibrar é porque ela quer Entendeu? É sim Sim ou não Sim ou não Se vibrar é porque é sim Dona bruxa Você quer que a gente saia daqui? Se puder vibrar Se agora eu ia meter Mano, nada Até agora Não acendeu nada ainda Não pode ser diferente Não sei, mano Dona bruxa Você quer que a gente não saia daqui? Vixe Farsa, nada Nada É indiferente então, rapaziada É porque eu perguntei Se ela queria falar com nós Ela não respondeu nada O certo é passar pela casa mesmo, então Vai sair indiferente Eu acho que Mano, assim Todas as vezes que tipo assim Apitou, apitou Se não está apitando Aparentemente aqui Aqui está limpo Tá suado Aqui está suado Vou tirar ele aqui E vamos Vamos ir passando nos lugares Bom, eu já estou mais tranquilo agora Porque esse quarto era Era onde eu estava com mais medo, mano De o bagulho apitar Se não apitou aqui, está suado Ó, aqui na janela Aqui está aberta, nada Eu vou levando, mano Vou ir levando o bagulho Vem junto, hein Eu vou até ouvindo Desculpem desse comando aqui em cima Para ver se vai apitar Opa, a pumba Mano, pior que eu não estou olhando na câmera Aqui na telinha da câmera Eu não estou vendo Tá tranquilão Tá tranquilão Tá de boa Não, até agora nada Ó, nada Está suave No quarto das crianças Nossa, não esconderijo Eu vou colocar lá dentro Acendeu um Acendeu um Vai entrar Ai, batia a cabeça Acendeu mais um Abrei Tinha dado uma piscada ali, hein Ele chegou até o verdinho O outro verdinho aqui só Deu mais uma piscada De novo Ó, está piscando Ele chegou até o verdinho Ó Foi até o verdinho e o amarelo Ó, o verdinho e o amarelo Ó, mais nada Olha que bagulho sinistro, né Você está doido Está estranho Mano, eu achei que o bagulho Ia estar disparado, tá ligado Mas está suave Pô Abre o bagulho Ou cabeça de pipi Cabeça de pipi Eu não quero ver, mano Aquele quarto que tem o bagulho Parece uma mão pegando olhos Mas qual que era o quarto? Não sei qual que era Era o último quarto, mano O último Quarta esquerda Nós estávamos conversando Trocando ideia No último quarto À esquerda E ficou um bagulho Parecia assim, ó Tipo, tentando pegar Não, pegar você Não era eu Era você Está bom sério? Estou falando sério Eu não estava de frente Ah, essa ideia desse cara Não, não Está metendo Está metendo Está metendo Está metendo Não, parecia um bagulho Assim Não, vamos sair Lá embaixo Você mostra Esse bagulho Mano, você está metendo No louco, parça Na moral Não, para de ideia Ó Aqui está suave Olha, está pitando um pouquinho Ó, está no verdinho Ele chegou no verdinho Ó, verdinho de novo Está chegando só no verdinho Amarelo Verde amarelo Mano, essa chave Não estava aqui Tem uns bagulho Que está mexido Que não estava, mano É, eu não lembro Desses canos Para ver se é que estava É, eu acho que não estava Aqui Ele estava tudo lá, ó Tudo lá Parece que juntaram Parece que trouxeram para cá Tipo Não, eles estavam Tudo ali Se eu não me engano, mano Tudo junto Ele não faz quanto tempo Que vocês Não, faz uma semana, mano Uma semaninha Que a gente veio Tá, vai entrar nos quartos Vai entrar nos quartos Aqui? Vamos Vai na frente aí, mano Vai na frente aí Vou lá para trás Passa na faca e na boca Ele chegou ao verdinho de novo Está piscando Ó, o verdinho amarelo Verdinho Verdinho, ó Verdinho Ó, verde Nada Nada Na porta Ó Ó Ó Ó Que estranha, né Ele está quase dando uma piscada no amarelo Isso É que assim É que só para deixar claro para o pessoal Nossa, eu já passava na cara já Só para deixar claro para o pessoal A gente não está no horário três da manhã Não estamos de madrugada A gente está à noite Como vocês podem ver, está à noite Só que ainda tem que lá, né Tipo, costuma acontecer quando é de madruga, né Depois de meia-noite, três horas da manhã Aí é quando começa o negócio doido Pode crer Mas está muito estranho No sótão É porão, embaixo é porão Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Foi, mano O banheiro Não tem nada aqui Eu acho também Que, na verdade, o bagulho tem que querer se comunicar, tá Sim Entendeu? Tem que querer mostrar É verdade Ó, tem um prego aqui em cima, mano Olha ali, ó No patente, ó Tá Ó, tá vendo? Não tem energia na casa Não tem mais nada Tudo cortado, ó O quarto, você falou? É esse aqui, ó O da esquerda? O da esquerda Mas a gente colocava aqui Eu estava vendo? Nós estávamos um de frente com o outro Trocando ideia Mas dentro do quarto? Dentro do quarto O bagulho ficou tentando puxar você Para dentro do quarto É sério? Estou falando, parça Eu também deixei que que venha um par Quando eu vi, mano Quer dizer, eu estou torcendo Para ser um erro da câmera, né, mano? Aham Um erro da câmera Uma sombra, alguma coisa do tipo É que está pegando mais, ó Nossa, o que é que está pegando uma poça Tá tossindo, mano Era uma tosse Uma tosse De velho Não dá para saber se é velho, não, né? Olha, que estranho, do nada Ó, ele está tipo no amarelo ou no verde? Amarelo ou verde, ó Ó, amarelo e verde, ó Amarelo e verde, ó Não, só verde agora, ó Amarelo e verde Amarelo e verde, só Ó, você estava assim, ó Tocando ideia que liga aqui E tinha uma mão assim Tentando puxar você para dentro do quarto Credo, mano Ó, já acendeu mais Foi até a laranja Foi mais, foi mais, ó E está piscando bem mais, ó Está bem doido já Tá piscando direto Tá piscando direto Esse daqui, ó Opa, ó Esse quarto aqui também Opa, ó Ele está tipo amarelo Olha aqui, mano, o bagulho Como ficou Ele chegou no vermelho Ele chegou no vermelho Nesse quarto aqui tem um bagulho esquisito, né Uma coisa esquisita nesse quarto Será? Não, eu acho Se não me engano a criança Ela não chegou a tipo Ela é criança, não Tipo, não chegou a ser adolescente Eu ia falar que era o quarto dela Ah, se bem que era um bebê, né É, mas pode ter um quarto da criança Eu acho, então Eu acho Ah, sabe o que eu acho que é? Poderia ser o quarto da criança aqui Aqui do lado Que tem outro quarto dela E do marido Tá ligado? Aqui era o quarto Porque ele chegou a ficar perto Faz ele chorar à noite Alguma coisa do tipo, tá ligado? Eu acho também, mano Ele tem uma pitada de novo aqui, ó Ele tem uma pitada de novo aqui, ó Ele tem um pouco Ó Tá chegando amarelo Chegando amarelo, ó Eu acho que esse aqui era o deles, né Porque lembra que tinha que ter carteira Sim Mas se bem que não cabe uma cama de casal aqui Não Eu acho que ela era do casal Pode ser Pode crer Pode crer É o inverso Era o quarto dela, né Com certeza Mano, o A2 apitou pra caramba naquele lá, mano Aqui só tá tipo no verdinho, tá Tá suado É, naquele quarto ali Foi o negócio mais sinistro Até agora Foi o que acendeu mais Chegou até a laranja Aqui não passou, né Que é o quarto Passou Passou Tá com dor de cabeça Tá ligado que isso aí falam, né Que é sinal de alguma coisa Tipo É Ah, não sei os termos Mas tipo, é tipo Como se Quem for de outro estado Tá meio que Indo pra você, saca? Que? Sai de perto de mim Parece que é isso Mas tipo, parece que é isso Mano, se você souber Pessoal, comenta Tá ligado Eu tô meio passinho Porque Não, não é zoando Sem chapar agora, cara É, por causa que tipo assim O cheiro É forte também Ah, sim, pode crer O nome desse Vamos, vai lá, Bruno Aqui, ó Tá amarelinho Chegou no amarelo, só No verde Amarelo de novo Isso aqui é marca de mão, viu Não é marca de pé Mas é marca de mão no chão? Aqui, ó É marca de mão, mano É verdade, mano Isso é marca de mão Não é marca de pé Pessoal, mas por que marca de mão Aqui no chão? Viado, olha aqui, mano Ó, cara Como se estivesse puxando Olha aí, ó Ó, tá vendo? É, umas unhas Arrastam Unhas Aliado Perceba que o K2 começou a apitar E o Luan não viu Vamos ver Nem eu não reparei Verdade O bagulho tá no vermelho O bagulho tá no vermelho Aí ele foi pro lado Olha aí Olha aí, filho O bagulho tá no vermelho Chegou no vermelho mesmo O resto tava no vermelho Sério? Sério? Eu não vi, mano Nossa Eu não vi Eu não vi O bagulho tá no vermelho Tá no amarelo Tá no amarelo Tá no amarelo Ó Ó Ó E parou do nada Parou, Jair Quando você falou Olha aí Eu achei que tinha uma aranha Perto de mim, mano Eu acho que o bagulho Capitou aqui, mano Você vai ver Credo, mano Esse fogo tá muito estranho Essas aranhas Dentro do chão, hein Mas, ó Ela pulou Ela caiu aqui na frente Aqui, ó Dessa porta aqui, pessoal Bem aqui na frente Dessa porta aqui, ó Será que foi por isso Que acendeu, então? Vamos subir Eu tô ficando com medo Falta de ar, mano Eu também tô com falta de ar, mano Eu tô, sei lá, mano Tô bem estranho, mano Deve ser algo forte Que tem aí, sei lá Ou até mesmo a casa O cheiro, né Ó, tá piscando no amarelo Pô, a água tá pitando pra caramba Aqui Deixa eu botar o amarelo Mano No último vídeo, João Eu subi essa escada aqui Com três passos Parece que, tipo Lembra Que a gente foi na casa da Zizi? Na casa da Zizi Mano Tem uma hora na casa Eu não sei a sequência dos vídeos Essa casa da Zizi Ou vai sair Ou já saiu A gente testou o K2 Lembra, no quarto da irmã dela Tipo, parecia que ela Tinha alguma coisa Do nosso lado O bagulho ficava pitando pra caramba E não parava Não parava Tá ligado? Mas de repente Só no quarto Só no quarto Tipo, a gente tava parado O bagulho ficava pitando pra caramba Assim, ó A gente parado assim, ó Parou 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 Essa casa é sinistra demais Mano Cê é amor Em cima Último tempo A gente ir embora É Eu não sei o que perguntar Acabou a bateria? Acabou Voltou? Voltou Ó Vai lá, Bruno Faz pergunta aí Por quê? Ah, é que eu não sei o que perguntar, mano Eu tô Uma bruxa Você não quer que a gente nunca mais volte aqui? Se você apitar É que é pra nós nunca mais voltar Se você não apitar A gente vai voltar Ah, pergunta Como que ele fica Não apitou Não apitou Mas tem que voltar Mas tem que voltar Ai, ai Eu tô com falta de arma É Dona bruxa Você Por que que você não quis se manifestar hoje? Se você quiser se manifestar de alguma forma Com a gente conversando com você Apita Faz a luz aí Que eu quero ver Faz a luz Vai com as suas ideias Vai com as suas ideias Se você quiser falar alguma coisa pra gente Mexa a luz Mexa a luz Comparada Eu não quero conversar com mais Pronto Você quer fazer uma coisa? Oxi Aparentemente algo caiu no andar de cima Mano Do nada Bem na hora que perguntou ainda Mano, que estranho Aqui, ó Tá vendo poeira Tá vendo poeira aqui, ó Eu acho que caiu Sai fora, filho Mano, que medo, velho Olhar um corredorzão assim Tipo a escada Tudo de noite Após um barulho Caramba Bom pessoal, esse é o vídeo Mas então é isso, né galera Espero que vocês tenham gostado desse react Vocês viram que no caso foi algo sinistro, né Essa casa que o Lobo Lado tá indo aí Que no caso é da casa da bruxa Agora passou o K2 Vocês viram que no caso teve alguns momentos Que tava acendendo sempre o verde e o amarelo Mas quando chegou naquele outro quarto Acendeu até o laranja E ficou várias vezes Tipo indo e voltando Indo e voltando Tipo bem doido mesmo As luzes ali do K2, né Algo sinistro demais Alguma coisa tinha ali E logo no finalzinho Que foi o que mais chamou a atenção de todo mundo, né Não só chamou a minha atenção Provavelmente também chamou a sua atenção Que tá assistindo Mas no caso Na hora que estavam fazendo a pergunta ali no K2 Alguma coisa caiu lá do segundo andar Vocês viram que foi no finalzinho do vídeo E foi algo sinistro demais Logo após ter feito a pergunta Ali pro K2 Mas eu espero que vocês tenham gostado, né Foi um react top demais Muito obrigado Se você assistiu até aqui Até a próxima E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho